Não os expulso de casa, unicamente porque eu sou uma mulher de princípios. De princípio de rugas. O que disse? Chiquinha, cala a boca. Bom dia, professor. Bom dia, linda. Disse que eu sou linda? Ah, eu não vi que era você, Chiquinha. Mamã. Oi, moça, é você que conserta a bicicleta? Sim, sou eu mesmo. Por quê? É porque o central da minha bicicleta tá com folga. Será que dá pra cima dar uma olhadinha? Pra olhar? Sim. Pronto? Aí eu vou ali e já já eu volto. Certo, eu olho, viu? Viu, obrigado. De nada. E aí, moça, já consertou? Não, você não mandou só eu ficar olhando. O quê? Não acredito. Moça, a olhadinha era pra ser consertar. Dá uma olhada e consertar. Ah, moça, você falou pra eu dar uma olhadinha. Fiquei só olhando. Meu Deus do céu. Bicho velho burro, viu? Eu vou ir embora. Deixa eu ir embora. Olá, moça, quem é a sua mãe? O que foi? Oi, tudo bem? Tudo bom? E é? Eu vim buscar a televisão, inclusive ela já tá aqui, né? O que você vai buscar por quê? O prefeito mandou pegar porque ele tá sabendo que a senhora anda conversando por aí com as amigas, que não vai votar nele, não vai votar no outro. O que tem a ver isso? O prefeito disse só dar a televisão a quem garantir dar um voto a ele. Não, eu vou pegar, moça, porque... Não, pega nada não. Você não vai votar no prefeito, você anda falando por aí. Pega essa televisão pra ver se eu não há um pedaço da sua mão. Se eu puxar essa aqui do prefeito, vai se embora, mete o pé. Pegar as coisas dos outros que eu já se viro. Pega essa saco.